No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versos 35, 36, 37, quem já achou de um amém gostoso, amém, estejam singidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias e sede vós semelhante aos homens que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe, bem-aventurado aqueles servos quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que este singirá e os fará assentar a mesa e chegando-se os servirá e se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos, sabei porém isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia devido o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o filho do homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dize esta parábola a nós ou também a todos e disse o Senhor, qual é, pois, o moderno fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a razão de uma aventurada que eles servos a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim. Quantos podem dizer amém? Assim de que forma? Meus queridos, nós ouvimos a pouco algumas notícias transmitidas pelo nosso pastor presidente, pastor Elias, a convulsão não é só no Brasil, mas o mundo todo, o sistema apodreceu e algo terrível acontece nas nações, isso tudo nos mostra só uma coisa, Jesus está voltando. Tem uma notícia muito boa para os irmãos aqui esta noite e para o pastor da igreja também, a funerária de Perus vai ter pouco lucro. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando esta noite para a geração do arrebatamento. Não temos mais tempo para mais nada a não ser estar como ele nos advertiu. Jesus deu muitas dicas acerca da sua volta e ele diz aqui para nós, estejam singidos, diga pronto. Singida está? Pronto. Você não veio aqui se aprontar hoje, você já veio pronto. Por quê? Durante este culto a trombeta pode suar e a igreja será arrebatada. Segunda coisa que ele diz, lobos singidos, vamos lá, lobos e candeia. Deus quer avivamento, Deus quer glória, Deus quer honra, Deus quer ouvir você chorar, levantar a mão, glorificar seu nome, falar em línguas, profetizar, ter revelação, interpretação. O que é isso? Candeia acesa, candeia acesa, púlpito com a candeia acesa, coral com a candeia acesa, orquestra com a candeia acesa, ei, ei, ei. Jesus está voltando. Andará manabechá. E ele nos dá algumas dicas, eu dei muita aula em faculdade e muitas vezes para falar para os alunos, olha, eu estou falando essa matéria aqui, pode cair na prova. Estou dando uma dica e Jesus deixou tanta dica para nós, ele diz, dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Sim, dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. Mas o que me chama a atenção é a dica que ele dá aqui. Ele diz aqui para nós que sede semelhantes ao homem que espera o seu Senhor, ele vai voltar. E ele usa algo concernente à nação de Israel que conta o tempo como vigílias. Exatamente agora nós estamos na primeira vigília da noite, das 18 horas até as 21 horas, primeira vigília. A segunda, das 21 horas às 24 horas, e a terceira, das 0 horas às 3 da manhã. E a quarta, das 3 às 6, já vai raiar o novo dia. E ele diz, pode ser que ele venha numa dessas vigílias. Pensando nisso, eu observo e quero esta noite vos falar sobre as quatro vigílias da volta de Jesus. Observe que a igreja, a igreja é nova. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Mas quando nós estudamos dispensações bíblicas, você vê inocência, não tem igreja. Você vê consciência, não tem igreja. Você vê governo humano, não tem igreja. Você vê patriarcal, não tem igreja. Chega a quinta dispensação, sem igreja. Mas ela não foi eleita antes da fundação do mundo. E cadê a igreja? Não apareceu ainda, por quê? Porque a igreja é comprada, lavada, remida, purificada, justificada, restaurada, resgatada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E este algo tão extraordinário só aconteceu na quinta dispensação da lei, quando os pastores em Belém davam pasto às ovelhas à noite, uma noite de verão, porque o verão de dia não dá para comer capim, é muito quente, então pastava à noite. Foi numa noite dessa que o céu se abriu. O coral desceu cantando, glória a Deus na sua altura, porque hoje, hoje, nasceu, nasceu o quê? O Salvador do mundo. Aí Jesus chega com uma missão importante. Ele se começa ali e o seu precursor, o João Batista, chega lá em Jerusalém, está encerrando 400 anos de silêncio profético e João chega e diz, sou profeta. Mas tem 400 anos que não tem, eu sou o último. Acabo de chegar. Então profetiza, João. Faz 400 anos que Deus não fala. Ah, que miséria, que pobreza espiritual. E João diz, mas eu não prego em Jerusalém. Por quê? Porque eu só prego no deserto. Não sou pregador de cidade. Mas quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. O povo acompanha João para o deserto. E João ali começa a ser apertado. Prega, João. Nós queremos ouvir. Raça de víbora. Bando de serpente. Quem vos ensinou a fugir da justiça vindoura. Olha o machado. Já está no raiz da árvore. Não corta não, João. Então, prega. Vocês querem que eu pregue? Prego. Graças a Deus. Que hoje ainda tem pregador que prega o que João pregou. Que nós temos hoje tanta gente dando carro. Dando a chave da minha casa e minha vida, da Dilma ainda. Mas o pregador da palavra hoje faz o que João fez. Arrependei-vos. 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 Arrependei-vos é chegar do reino de Deus. Arrependei-vos. A igreja, há dois mil anos para cá, os pregadores têm que pregar o quê? Arrependei-vos. 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 Por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós encontramos então que no primeiro culto pentecostal em Jerusalém. Jesus deu uma ordem. Paulo diz perto de quinhentos irmãos. Ouviram uma ordem extraordinária. Vá para Jerusalém e fique lá até que do alto seja revestido de poder. Mas quem vai vir? Um outro. Eu estou mandando? Outro. Diga outro. Todo mundo dentro daquele cenáculo, pastor Elias. Eu creio que está até esperando alguém bater na porta. O outro vai chegar. Mas passou o primeiro dia, o outro não veio, nem o segundo, nem o quinto, nem o sexto, nem o oitavo. De quinhentos irmãos, sobrou cento e vinte. Quanto? Cento e vinte. Esses perseveraram. E de repente. Um som como um vento reemente. Encheu toda a casa. E todos. Diga a todos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua e não pararam até hoje. Comece a glorificar a Deus, comece a glorificar a Deus, comece a glorificar a Deus. Pedro disse para aquelas milhares de pessoas que ele fez o cenáculo. O que é isso, Pedro? Está bêbado desse povo? Que barulho é esse, Pedro? Tem ninguém bêbado aqui, não. Mas o que é isso? É o que falou o profeta Joel. Nos últimos dias. Eu vou derramar, derramar. É chuva, é chuva, é chuva. Vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Aí a igreja começa. A igreja é primitiva. Nós encontramos que diz a Bíblia, eles estavam no templo quantos dias por semana? Quanto? Não é só domingo, não? Que situação, né, pastor Elívio? Eu cheguei nos Estados Unidos, tinha culto só domingo. Falei, gente, segunda, terça, quarta, quinta, estamos trabalhando. Vocês vieram aqui só para trabalhar ou vocês querem ir para o céu? Querem ir para o céu, então tem culto três vezes por semana. Pelo menos. Meus queridos, nós não somos domingueiros, nem seísta, nem festista. Nós estamos na igreja todo dia, dando glória, dando glória, dando glória. Porque a qualquer momento o céu vai se abrir e Jesus vai levar a igreja. Então a igreja da primeira vigília estava debaixo de um poder extraordinário. Algo tremendo com Felipe, com Estevam, com Pedro e assim por diante. Aquela igreja que iniciou debaixo de línguas de fogo. De línguas estranhas, de milagre, de poder. Pedro e João dizem, nós não temos ouro e nem prata. Mas olha para nós, o que vocês têm? Nós temos poder, nós temos poder, nós temos poder. Nós temos poder. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Então nós observamos que um jovem chamado Estevam foi um dos diáconos que o Senhor mandou separar. Estava cheio, por onde Estevam passava cheio. A igreja tem um inimigo que foi expulso, caiu por terra chamado Lúcifer. E ele olha para a igreja, tem que parar a igreja, tem que parar a igreja. Até hoje, irmão, ele ainda pensa em parar a igreja, como aconteceu agora na Bolívia, na Venezuela e em tantos outros lugares. Parar a igreja, ninguém para a igreja. É uma marcha, é uma marcha, é uma marcha. Não há quem pare a igreja. Ou a igreja está debaixo da glória, está debaixo do poder de Deus. Ninguém vai parar a igreja. Prenderam o irmão Estevam e levaram para o Sinédrio e ali aqueles 41 juízes de Israel foram julgar Estevam. Ele não sabia porquê, acusado de blasfêmia, mas Estevam entregou uma mensagem tão poderosa. Eu estou falando daquele Jesus que vocês mataram. É ele quem veio para salvar, é ele quem veio para redimir, é ele quem veio para levar a igreja. Estevam foi condenado à morte e levado para fora da cidade. E ali nós encontramos que quando Estevam se pôs de joelho e as pedras começaram a cair, ele disse, pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. E de repente ele teve uma visão e disse, eis que eu vejo o céu aberto. E Jesus saiu do trono, e Jesus se levantou para me receber. Não tem lugar para você mais aí na terra não, Estevam. Na casa do meu pai. Há muitas moradas. Estevam morreu apedrejado. A igreja se abalou, sofreu com aquilo. Crentes mudaram de cidade com medo. Mas passou poucos dias, prende irmão Tiago. Irmão Tiago agora deixou para nós uma mensagem tremenda. Sede, irmãos, pacientes. Até quando, irmão Tiago? Até Jesus voltar. Não perca a paciência, não perca a paciência, não perca a paciência. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Sede vós pacientes. Fortalecer o vosso coração. Por que, irmão Tiago? A vinda do Senhor está? Próximo. Então, a igreja da primeira vigília, companheiros, já esperava Jesus. Por quê? Porque a mesma promessa que ele deu a Abraão, Isaac e Jacó. Um dia, eu vou vos dar uma terra chamada Canaã. Ela mana? Essa mensagem foi cobrada no Egito. Quando o povo não aguentava mais. Presta atenção. Não aguentava mais a escravatura. O chicote. A falta de pão. Não suportava mais. Deus vai lá e ouve o povo. E chega para Moisés. Lá no Zé, Moisés, o que é? Eu ouvi o grito do meu povo. O povo ouviu o que, irmão? E eu desci. O povo. O povo. E eu. Está na hora de gritar. Está na hora de gritar. Está na hora de gritar. Por quê? Nós temos uma promessa. São João 14. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Por quê? Na casa do papai tem muitas? Se não fosse assim. Não vou não teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for. E vos preparar lugar. Vou voltar outra vez. E vos levarei vós para mim. Mesmo. Para que aonde eu estiver. Vós estejais. Quem quer ser arrebatado aí. Levanta essa mão. Comece a gritar. Comece a gritar. Jesus volta logo. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê a promessa? Agora. Ora. Passaram a espada no irmão Tiago. Morreu. Mais crente saiu da igreja. Não se desviou não. O crente mudou de lugar. Mudou para outra cidade. E existe um problema com esse povo. Aonde chega. Não sabe negar Jesus. Canta. Ora. E prega. Canta. Ora. E prega. E aí começa outra igreja. E agora prende o pastor Pedro. Pedro vai para a prisão. E ainda colocam dezesseis soldados. Quatro em cada porta. Para que ele não saia. Não fuja dali. E Pedro chegou lá. Primeira, segunda, terceira porta. Cada um tem quatro guardas. Já mataram o Estevam. Já mataram o Tiago. Eu vou morrer amanhã. Mas vou morrer descansado. Vou dormir. Pegou no sono. Pedro pegou no sono. Dormiu. Mas lá de madrugada. Chega o anjo. E bate na ilhaca de Pedro. Levanta. Pega a capa. O que é? Nós vamos sair daqui. Mas tem quatro soldados em cada porta. Me acompanha, Pedro. Passou pela primeira porta. Ninguém viu. Passou pela segunda porta. Ninguém viu. Passou pela terceira porta. Ninguém viu. Passou pela quarta porta. Ninguém viu. Teve agora fora da cadeia. Diz. Ei, de madrugada. Vou para a casa de quem essa hora? Aí ele lembrou. Na casa da irmã Maria tem oração. O que é que tem na casa da irmã Maria? Como está faltando casa da irmã Maria? Ô Jesus, levanta a casa da irmã Maria. Levanta a casa da irmã Maria. Não estão reunidas para fuxicar nem para murmurar, não. É para tirar Pedro da prisão. Liberta meu pastor. Liberta meu pastor. Liberta o pastor Pedro. Ninguém, todo mundo orando, gritando e Pedro batendo na porta. Só tinha uma moça lá que ouviu. Quem é Pedro? Gente, o fantasma está aí. O espírito de Pedro está aí. Já mataram ele. Falei, não. Aqui eu não sou fantasma nem espírito, não. Deus enviou seu anjo e me tirou da prisão. Mas a igreja em Jerusalém sofreu barbaridades e tiveram que se mudar. E para outra cidade, para outros países, por causa da perseguição. E nós encontramos que essa primeira vigília da igreja terminou lá em Jerusalém. Mas a igreja estava com os lobos, com os lobos e a candeia. E diga, aí Jesus não veio. Mas ele prometeu, mas não veio ainda. Aonde começou esta segunda vigília da igreja? Lá em Damasco, em plena Síria. Os crentes fugiram para a Síria e começaram a fazer barulho. Fazer o quê, irmão? Porque aonde esse povo chega, faz. Tem barulho aqui ainda, não? E chegam cartas a Jerusalém. O Sinédrio diz, pronto, olha, prendemos, matamos. Mas chama doutor Saulo de Tarso, que ele é o cabeça de todas essas revoltas. De prender mulheres, crente, mata, chama ele. Doutor Saulo, criado aos pés do mestre Gamaliel, recebe cartas autoritárias. Vá a Damasco, prende, mata, extermina. Faz o que você quiser. E a notícia chega em Damasco. Doutor Saulo, vem vindo aí. Doutor Saulo, vem vindo aí. E a igreja foi para onde? Casa da irmã Maria. Foi para a oração. Jesus, doutor Saulo, vem aí. Doutor Saulo, vem aí. Enquanto a igreja orava, doutor Saulo veio. E quando ele chegou na cidade, diga comigo, Jesus. Jesus. Chegou. Primeiro. Ele sempre chega primeiro. Ele sempre chega primeiro. Ele sempre chega primeiro. Aleluia. Quando o doutor Saulo vai entrar, Jesus entra na frente dele. Era tanta glória. Já pensou a presença de Jesus? Ele caiu. Não porque empurraram ele, não. Não foi dos empurra, empurra, do cai, cai, não. Ele caiu de glória. Ficou prostrado no chão. E Jesus disse, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Tudo é para ti recalcitrar contra os meus orguilhões? Quem é? Eu sou Jesus. A quem você? Eu estou vendo a conversa ali do doutor Saulo com Jesus. Não, Jesus. Eu não estou atrás do senhor, não. Estou atrás dos fanáticos. Estou atrás dos fanáticos. Tem fanático aqui ainda? Ou só tem evangélico? É um tal de evangélico hoje que não acaba mais. Os protestantes estão acabando. Os fanáticos estão acabando. Cadê os fanáticos que dão glória a Deus aqui ainda? Levanta e glorifica o senhor. Estou atrás dos fanáticos. Olha, doutor Saulo. Eu fiz uma promessa para esses fanáticos aí. Qual é a promessa? Eu estarei com ele todos os dias. Todos os dias. 24 horas por dia. Estou com ele. Estou com ele. Até hoje, Jesus está conosco. E doutor Saulo, naquele instante, toma uma decisão e diz, Senhor, o que queres que eu te faça? Pode falar que eu faço tudo. Não falo. Mas por que não? Eu chamei homens para falar. Presta atenção nisso. Eu só vou Jesus falar. Não vai falar. Quem vai falar somos nós. Quem vai ensinar somos nós. Quem vai profetizar somos nós. Aleluia. Aleluia. E eu entovo aonde? Entra na rua direita. Na casa de Judas. E ele vai falar. O pastor Judas está lá. Mas eu não conheço ninguém nessa cidade. Eu conheço todo mundo. Eu não sei onde é essa rua. Mas eu sei. Meus queridos. Diga para alguém. Deus. Deus. Sabe. Sabe. Teu nome. Deus. Deus. A rua que você mora. O número da tua casa. Deus. Aleluia. 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 minha casa, uma grande igreja com sete mil membros e meu telefone tocou, eu atendi, do outro lado era doutor Marcelo, doutor Marcelo, falo com quem? Pastor Paulo Lucas Sacramento, por favor pastor, posso ir na sua casa? Pode, o endereço está aqui, aquele homem de terno, simpático, engenheiro, chegou na minha casa e não falou nada, sentou e chorou, 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 quando ele terminou, disse, pronto doutor, o que é que eu posso ser útil? O senhor sabe, pastor, onde eu estava antes de telefonar? Não, em cima de um viaduto, quando eu ia me suicidar, uma voz disse, Marcelo, não faça isso, deu o último telefone, mas não conheço ninguém, eu conheço, pegou uma lista telefônica, pastores, falou, onde eu pôr o dedo? Tu, no meu, até meu telefone, Jesus, sabe, até teu telefone, ele sabe, aleluia, 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 e eu falei de Jesus para aquele homem, e ele voltou para São Paulo, salvo, não suicidou-se, mas encontrou palavras de vida, nós estamos aqui para dar palavras de vida, porque é o Senhor que nos chamou, vocacionou, para que vaz e deus, fruto. Chega na casa do irmão Judas, não sei quem o levou, porque ele chegou lá, cego, uma coisa eu sei, que quando Judas abriu a porta, quem é o Senhor? Sou doutor Saulo, só está cego, acabei de encontrar com Jesus, foi tanta glória, irmão Judas, tanta glória, e o que o Senhor quer? Eu gostaria de saber, o Senhor tem um quarto? Tenho, está com sono, quer dormir? Não, quero orar. Segundo dia, quer almoçar? Quero orar. Quer tomar café, doutor Saulo? Não, quero orar. três dias orando, é só encontrar com Jesus, já dá vontade de? Orar. A oração sustenta o crente, a oração sustenta o ministério, a lamanda, a oração sustenta as missionárias, o círculo de oração, e doutor Saulo está lá, aí Jesus vai do outro lado da cidade, a pastora Ananias, está lá do outro lado, Ananias, meu servo, eis-me aqui, Senhor, que coisa boa, Jesus, ir na nossa casa, já foi na tua casa, já foi na tua casa, Jesus, já foi na tua casa. Ananias, sim, Senhor, doutor Saulo está na casa de Judas, prendeu ele, Jesus, não, eu prendi ele primeiro, quem está preso agora é ele, aí você pega 16 cartas, 13 cartas, 13 cartas de epístola de Paulo, e encontra lá, eu preso do Senhor, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, seja preso, seja preso, seja preso, seja preso do Senhor, enquanto nós estamos presos no Senhor, nós não fazemos aquilo que nós queríamos fazer, porque preso, você só faz o que o carcereiro manda. Meus queridos, este homem, recebe uma ordem de Deus, Ananias, vá a casa de Judas, e faz três coisas, primeiro, bota a mão nos olhos dele, e cura ele da cegueira, põe a mão na cabeça dele, que já vou encher ele do Espírito Santo logo, e procura a água, batiza ele também. O chamada, que coisa linda, num dia só, curaram da cegueira, batizaram com o Espírito Santo, batizaram nas águas, e agora, agora você vai começar a segunda vigília da igreja. E Paulo, meus queridos, implantou igrejas, mas eu, alguma coisa me preocupava muito, porque ele vivia preso, eu falei, mas Jesus, por que Paulo, é tantas vezes preso? E eu fui a Roma, falei, vou visitar a prisão, que Paulo esteve, quando entro naquela rocha vulcânica, aquela mesa, de pedra vulcânica, um banco, um furo no chão de sanitário, outro para entrar, e eu olhei para aquilo lá, Jesus falou, sabe por que ele vivia preso? Para escrever para você, quantas vezes aqui ele sentou ali, para escrever, cada vez que um obreiro levante, irmão, maior parte das vezes, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, vamos ler Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, que coisa linda, Romano, o que é isso? Escreveu para você, escreveu para você, escreveu para você, e a nossa base doutrinária, está nas cartas de Paulo, quem pode dizer amém? Amém! Então Deus levantou este homem, numa segunda vigília, para começar uma grande obra, deixa eu apertar o pé aqui, e ele então, nós encontramos, que fundou, obra missionária, aonde? Na Espanha, Roma, e na Grécia, em todas as cidades, eu já fui, onde Paulo esteve, mas me chamou a atenção, na Grécia, porque, todos os gregos conhecem, na cidade de Corinto, aonde eu fui, a casa de Paulo, não existe mais, está tudo terminado, e a praça onde ele pregava, eu falei, não vou perder tempo, vou pregar aqui também, vou ao oriópago, é aqui que ele disputava, que os filósofos, epicureus e histônicos, disputavam filosofia, e quando Paulo chegou, falou, vamos ouvir o que este paroleiro fala, chama obreiro de paroleiro, falador, aí Paulo entrou e filosofou, aleluia, e falou, passei nos seus altares, encontrei Deus, para tudo quanto é tipo, mas achei um altar, ao Deus de conhecido, esse aí, que vocês não conhecem, é o que fez o céu, é o que fez a terra, é o que mandou Jesus, começa a glorificar o Senhor, e Paulo escrevendo aos textos alonicenses, ele chega em algum lugar, que alguém partiu para a eternidade, e ele diz, não quer irmão, que sejais ignorante, ao cesto do que dorme, ao que morre, por quê? Porque o mesmo Senhor, descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, contra a meta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós seramos, nós seramos, nós seramos, nós seramos, arrebatados, na segunda vigília, pensou, mas ele previu, através da sua prisão, levado para Roma, escreve a Timóteo, meu filho Timóteo, já estou sendo oferecido, em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, está próximo, e cantou o hino, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé, só me resta agora, a coroa da justiça, que o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos, quanto, amare a sua vinda, quem ama a vinda de Jesus aí, glorifica, Paulo é levado, diante de Nero, e ali, Nero corta a sua cabeça, Paulo morreu decapitado, mas a igreja da segunda vigília, ficou com os lombos, com os lombos, e a candeia, e Jesus, não veio, mas a terceira vigília, da meia noite, às três da manhã, é a hora mais escura da noite, e o sono é pesado, tem gente, que quando deita, da meia noite, às três, pode levar com cama, e tudo, que não acorda, sono pesado, se rouba muito, prostitui, se droga, é um horário terrível, a terceira vigília é terrível, e a igreja passou por ela, desde o século terceiro, a igreja veio perseguida, pelos dez imperadores, de Nero, até de Eucreciano, como escreve, como o Senhor manda João escrever na carta, a igreja de Sardo, e tereis uma tribulação de dez dias, foram os dez imperadores, a igreja fugia para as rochas, para, está as catacumbas em Roma, de quatro níveis, abaixo da terra, eu tive o privilégio de entrar, para ver onde os crentes se escondiam, para dar glória a Jesus, e ali nós encontramos, que os anos, veio passando, e a igreja sofrendo, perseguições atrozes, século décimo primeiro, a igreja católica, apostólica, romana, decreta, a grande inquisição, de Roma, e decreta, o levantamento, de dinheiro, para construir, a catedral do Vaticano, de São Pedro, e ou você, paga, ou você sofre, e se você pagar, os pecados, está perdoado, de hoje, de amanhã, e até morrer, e os crentes, esticados, e os judeus, esticados, e milhares, morreram, ali na grande inquisição, romana, em Portugal, eu estive na praça, do comércio, onde montanha, de crente, foram feitas, com bíblia e tudo, e tacaram fogo, não adianta, o Papa, já foi várias vezes, para a televisão, pedir perdão, mas o mal, já está feito, derramar, o sangue, do justo, de alguém, que foi comprado, lavado, e remido, no sangue, de Jesus, a bíblia, sua leitura, foi proibida, Gutenberg, inventa a imprensa, e a bíblia, é editada, e nós encontramos, que no século, décimo terceiro, já vem, os pré-reformadores, como, Fines, Sabanarola, João Hus, que começam, a usar, a palavra de Deus, e João Hus, um eloquente, pregador, no dia, 13 de novembro, de 1384, foi levado, para a fogueira, e na hora, que, tacar fogo, ele, deixa eu profetizar, porque ainda, tem profeta, diga, para alguém, ainda tem profeta, ainda tem profeta, ainda tem profeta, deixa eu profetizar, hoje, vão matar, o João Ganso, que é o João Hus, mas, daqui, 100 anos, nascerá o CISTE, 10 de novembro, 14 de novembro, de 1484, nascia na Alemanha, Martinho Lutero, errou a porta, queria servir a Deus, foi para o mosteiro, mas, ali, ao entrar, na biblioteca, de Urfuri, encontrou, um livrinho assim, quem tem ele aí? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Olha aí, olha aí, olha aí, encontrou esse livrinho, aqui, olha aí, esse livrinho aqui, e quando ele abriu, estava escrito, aleluia, o sangue, de Jesus Cristo, nos purifica, de, todo pecado, estou apanhando à toa, bofetada, chicotada, para purgar pecado, se tem um sangue, deixa estudar melhor, pronto, Lutero entrou na palavra de Deus, e a palavra entrou nele, e no dia 31 de outubro, de 1517, ele escreve 95 teses, contra todos os dogmas, romano, e todo mundo diz, virou pastor, é crente, ele não virou, isso aqui é chamada, e de 1517, nós encontramos, que a igreja, ela foi seguindo, de uma forma tremenda, até chegar, em 1750, 1750, ali estava a igreja, da terceira vigília, com os lobos, e a candeia, e Jesus, não veio, foi este ano, de 1750, os Estados Unidos, da América do Norte, eu tenho orgulho, de ser cidadão americano, porque essa nação, evangeliza o mundo, até hoje, missionários, na China, hoje, americanos, ganham por dia, 30 mil chineses, a China, acaba de alcançar, 200 milhões, de crentes, essa nação, evangeliza o mundo, aleluia, e eu encontro, então, irmãos, que, uma pergunta, que eu quero fazer, ele veio na primeira vigília? Ele veio na segunda? Ele veio na terceira? Quantas faltam? Quantas? Diga para alguém aí, é a nossa, 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 nós somos a igreja, da quarta vigília, nós somos a igreja, do arrebatamento, vem comigo, para a luz, Mateus 14, verso 22, 14, verso 22, e logo, ordenou Jesus, que os seus discípulos, entrassem no barco, e fosse adiante, para outra banda, enquanto, despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte, para orar a parte, e chegaram já tarde, e estava ali só, e o barco, estava já, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, contrário, mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus, para ele, caminhando, por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar, sobre o mar, assustaram-se, e dizer, é o fantasma, e gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, tem de boônimo, sou eu, não tem mais, e respondendo-lhe, pelo de Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, por cima das águas, e ele disse, vem, vamos lá, ele disse, vem, aleluia, aleluia, terminada a evangelização da tarde, Jesus diz, entra no barco, e vão para a Tiberia, 27 quilômetros, e eles entraram, e o Senhor, daqui a pouco eu vou, e passou a primeira vigília, e ele, não veio, passou a segunda, e ele, passou a terceira, e ele, Pedro, cadê Jesus, ele não disse que vinha, se ele disse que vinha, ele vai vir, ao entrar, na quarta vigília, o mar da Galileia, que não é mar, é um lago, mas encapela, e o fenômeno, da natureza, faz com que onda, se levante, e a tempestade, assola, e eles olham, ao longe, a onda levanta, e um homem, levanta em cima dela, a onda abaixa, o homem abaixa, e eles olham, ei, lá vem um homem, fazendo o que? Caminhando, sobre o mar, este homem, está infringindo, a lei da física, como é que pode andar, em cima da água, e eles ficaram olhando, e lá vem o homem, lá vem o homem, quando ele chega, perto do barco, Jesus vê que eles estão com medo, e aquele povo começou a gritar, é um fantasma, tem crente vendo o fantasma, irmão, para com isso, ele vem, ele vai voltar, não é fantasia, não é fantasma, é ele, que vai chegar, a qualquer momento, e quando Jesus, viu que estava para falar, disse, ei, tem de bom ânimo, o negócio está feio, o vento está contrário, o negócio está feio hoje, o vento está, mas ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, ele vem vindo aí, tem de bom ânimo, sou eu, e Pedro diz, é o senhor mesmo, sou eu Pedro, se é o senhor, deixa eu andar sobre as águas, e ele disse, e lá vai Pedro, e não é que deu certo, não estou afundando, estou caminhando, por cima das águas, diga comigo, daqui a pouco, quem vai, infringir, a lei da física, é a igreja, capítulo 4, de Apocalipse, verso 1, aonde começa o Apocalipse, João disse, e abriu uma janela no céu, e ele gritou lá de cima, sobe, diga para alguém, está na hora de subir, está na hora de subir, está na hora de subir, esta igreja, é a igreja do arrebatamento, amém? Não passei nem um minuto, Deus abençoe meu pastor, Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia a Deus!